Todo dia eu vejo o sol pela janela Dói no peito uma vontade de te ver Olho a rua e quem vai passando nela Quase todas se parecem com você O meu peito não aguenta essa agonia Todo dia vê o sol e não te vê Chega a noite, chega a dia e chega o sol Mas pra mim não quer chegar você Porque amor, você não vem me consolar A minha dor é tão grande Maior que as ondas do mar Porque amor, você não vem me socorrer Faça como faz o sol Todo dia vem me ver E agora vou levando minha vida Solitário sem poder te esquecer Onde ando não encontro uma saída A não ser tentar te esquecer O meu corpo não deseja outra coisa A não ser teus abraços, teu calor Eu não posso ficar mais sem você Não consigo mais viver sem teu amor Porque amor, você não vem me consolar A minha dor é tão grande Maior que as ondas do mar Porque amor, você não vem me socorrer Faça como faz o sol Todo dia vem me ver Faça como faz o sol Todo dia vem me ver